A multa é cara. Leu a letra miúda? Uma multa pra você é cara? Eu acho que deve ser cara, pra mim. O Multishow te paga bem? O Multishow paga o bem, da última vez. Pra você. Pra caramba. Paga bem pra você, não? Não, eu já não sei. Você recebe quanto, Bu? Quanto que você acha, assim? Chuta um valor. 500 reais? Não. Be a luva não é 500 reais. 5 mil reais? 10 mil? 20? 50? Não, 50 não. Não, três dígitos, né, por favor. Ah, louca. Você não recebe? Ela é louca. Três dígitos. A Ana não recebe três dígitos. Imagina. Vai fazer do caralho. A Ana não recebe três dígitos. Ela conseguiu um espaço gigantesco, eu fico só olhando. É, e você, tipo, não imagina como, sabe? Como assim? Eu fiquei passado, não ouvi. Pra cá, de novo. Pega aí. Assim. Ih, calma aí, gente, que estão mexendo, Carlinhos. Pega aí, eu não sei. Eu sou do Stories. É. Ah, é pra lá, ó. Pra lá. Puta que pariu. Assim, ó. Não, deixa eu... Vai, deixa eu... Vai, deixa eu... É tardar pra essas coisas. Não, a outra... Não, é bem rápido. Meu Deus. Não, acho que é pra cá. É pra cá, por causa daquela câmera ali. Pior ainda, meu Deus. Nossa, Ana, hoje deu pra ser a produtora, né? Não. Eu, hein, quero arrumar meu microfone e o microfone dos outros. Ah, na próxima vez eu deixo você desplugada, desportável. Que coisa, gente. E o diretor falou, perfeita, Ana. Você tá ouvindo. Ai, blog. Ai, gente, tudo isso que o Vitor não entregou o caralho da pública, ele fala. Caramba! Olha só. Gente, Rock in Rio tá incrível. Energia de reencontro, entendeu? Fazendo história nos palcos. E aqui, é verdade? Rock in Rio tá incrível, energia de encontro. Fazendo energia incrível de reencontro. Trazendo várias atrações muito maneiras, né? Inclusive, hoje, eu e a Camila Pudinha, convite da Coca-Cola. A gente saiu aí, buscando a galera pra contar as histórias de encontros mágicos que elas já tiveram aqui no Rock in Rio. Tá. E tá tudo isso num vídeo aqui no canal Humor Multishow no YouTube. Então corre lá e também já comenta qual a sua história com o Rock in Rio, pra gente saber. E é isso. Êêêêêêêê! Agora o Carlinhos pode sentar onde ele quiser. Pronto, Carlinhos. Agora você pode sentar cheiro. Meu Deus, o tempo todo, Pelo amor. O tempo todo. É pra cá, é pra cá! A outra burra também. Desculpa a Vitor. Eu sempre que eu faço TV. Eu tô vendo. Ele ia falar o quê? Falar assim, você me dá pra ler. Me dá uma licença. Na moral, eu sou muito retardado pra televisão. Tanto é que faço pouca coisa na televisão. Porque, sabe, eu sou o cara dos stories, da internet. Aí o Multishow é uma parada que já tem um carinho enorme. Minha parada com televisão foi no Multishow, né? Com os Rones. Aí voltamos com a Vila de Novela. Vamos voltar de novo agora. Mas eu sou péssimo pra TV. Então acho louvado. Ah, eu sou péssima com a internet. Minha parada é ali. Eu moro nos stories. Acabou, aí eu vou embora. Já foi o ângulo ali. É isso, cada um tem seus talentos. Vitor, as pessoas te reconhecem muito sem filtro? Pior que reconhecem, né?